Olá, tudo bem com vocês? Mais uma semana, mais uma sexta-feira e mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai bater um papo sobre bolsas, sobre os tipos e modelos de bolsa e com quais looks combinar, com quais ocasiões combinar as bolsas. Na verdade, esse tema foi uma sugestão de uma seguidora muito querida lá no Instagram. Ela pediu pra gente bater um papo pra falar sobre bolsas e com quais looks e ocasiões combinar essas bolsas. A bolsa é um acessório indispensável pra nós. A gente não sai de casa sem uma bolsa, dificilmente, né? Dificilmente a gente sai de casa sem alguma bolsa. Nem que seja pra levar uma bolsinha bem pequenininha, né? Porque a gente tem que levar documento, chave, dinheiro, cartão, o celular, não é verdade? E é bacana casar a bolsa com o seu look também, né? A ideia desse vídeo é bater um papo tranquilo com vocês, não é dizer o que é certo ou errado, não é dizer pra você que você não deve usar tal bolsa com tal look e tal. Você usa sua bolsa favorita, o seu modelo de bolsa favorito com o look que você quiser. E muitas vezes a gente combina a bolsa de acordo, sei lá, com o nosso humor, né? Eu acordo assim e falo, ah, eu quero essa bolsa hoje. E antes de começar a falar sobre as bolsas, eu quero agradecer a essa sugestão dessa seguidora querida. Lindona, super obrigada. Eu amei o tema e achei o tema bem relevante, bem pertinente pra gente bater esse papo aqui no canal. E eu espero que vocês gostem das dicas. Eu espero que as dicas sejam úteis pra vocês. E eu também quero dizer que o canal está aberto aqui, sempre que vocês quiserem dar sugestões de temas, de conteúdos que vocês querem assistir, podem me mandar um e-mail, podem deixar nos comentários, podem me mandar mensagem via privada, assim, tipo lá no Instagram, que dá pra mandar pelo direct. Então chega de lero-lero e vamos às dicas, vamos começar pelas bolsas que a gente pode usar e abusar no dia a dia. Então o primeiro modelo de bolsa que a gente vai falar é a Sattel. Essa é uma bolsa de alças curtas e que é uma bolsa bastante comum entre nós, né? Muitas mulheres gostam desse tipo de bolsa. É uma bolsa que você pode levar tanto nas mãos como também nos ombros. E é uma bolsa super coringa. Essa bolsa é perfeita. Ela vai com você do trabalho ao shopping, ao supermercado ou qualquer outro compromisso. Então assim, é uma bolsa coringa e eu acho que é um tipo de bolsa que muitas mulheres gostam, muitas mulheres amam, inclusive eu. E o próximo modelo de bolsa que a gente vai falar é a Tote. Essa é uma bolsa que eu adoro ela. Cabe até um notebook nela, né? Dá pra levar um notebook, dá pra levar livros. Então assim, normalmente eu uso essa bolsa como uma segunda alternativa. Quando eu tô com uma bolsa pequenininha e quero levar um notebook, por exemplo, e não quero usar mochila, entendeu? Então essa bolsa, ela é ótima, ela é perfeita. E esse tipo de bolsa também dá pra ser usado na praia ou na piscina, né? Essa é uma bolsa bastante comum. Essa é uma bolsa assim, se você tá procurando uma bolsa bem espaçosa, essa é uma bolsa bem legal. Agora, a bolsa saco que vocês estão vendo aí na tela, é um tipo de bolsa assim, descolada, que deixa o look com uma pegada bem casual. Essa é uma outra opção de bolsa que vocês podem usar e abusar dela no dia a dia. E quem de vocês gosta da bolsa estilo carteiro? Essa bolsa é uma das minhas queridinhas e ela é ótima pra ser levada a tirar colo e é perfeita pra quem precisa ou prefere ficar com as mãos livres. E ainda precisa de uma bolsa com espaço, né? Essa bolsa também é perfeita pra ser usada no dia a dia. E me diz uma coisa, meninas, vocês sabem dizer qual é a bolsa robo? Essa bolsa é aquela que tem o formato de meia lua. Ela também é ótima pro dia a dia. Ela é uma bolsa bem espaçosa e perfeita pra você, que vai passar o dia todo fora e precisa levar várias coisas com você. Eu uso muito esse modelo de bolsa, que é a bolsa box. Essa é uma bolsa mais assim, estruturada. E ela tem uma única alça longa. Ela é uma bolsa também coringa. Você pode usar ela num evento de dia e também em alguma ocasião, assim, um barzinho, um jantar. E quem de vocês curte a boa e velha mochila? Ela lembra muito a época de escola, não é verdade? Essa bolsa é prática, estilosa e compõe perfeitamente os looks despojados de viagem. Pra finalizar o vídeo, vou falar rapidamente de três modelos de bolsas pequenas, pra deixar o vídeo bem completinho pra vocês. Essas bolsas, assim, elas são mais indicadas pra compromissos mais formais, pra produções mais sociais e até mesmo pras festas. Então vocês estão vendo aí na tela a carteira, que é uma bolsa um pouco mais informal que a clutch. Agora, a bolsa envelope é ideal para combinar com produções mais arrumadinhas, como um jantar, um coquetel, por exemplo. E a última bolsa que eu quero mostrar pra vocês no vídeo é a clutch, aquela nossa queridinha das produções bem sociais, das produções mais chiques, mais elegantes. Então essa é uma bolsa mais estruturada, perfeita pra ser usada em festas, como as festas de casamento, os bailes e também as festas de gala. Agora sim, chegamos ao final do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Essas eram as bolsas que eu queria mostrar pra vocês. Me conta nos comentários qual é o tipo, qual é o modelo de bolsa favorita, queridinha sua. Aquela bolsa que você pode ter várias, milhões no armário, mas você sempre tá com ela. Ela é sua companheira, aquela bolsa guerreira que tá em todas com você. Toda mulher tem uma bolsa cílio, tem? Eu tenho, acho que você também tem. E eu quero saber qual é essa sua bolsa, me conte aqui nos comentários. Não se esqueça de me dar um joinha aqui no vídeo, é bem importante pra eu saber se vocês estão gostando do conteúdo aqui do canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri